Ah, Alice, minha querida, sempre linda e radiosa. E a senhora sempre tão gentil. Como vai, Juliana? Como vai, Alice? Juliana, que pelo visto ainda tem muito o que aprender, é a minha nova empregada aqui no empório. Quando souber levantar a cabeça e dizer algo que se escute, talvez consiga vender alguma coisa. Vá arrumar a caixa de botões. Separe-as por tipos, formas, cores e tamanhos para apressar o atendimento. A você, minha querida Alice, o atendimento especial da dona da casa. Mas não vim comprar nada, precisava conversar. Assunto de grande interesse e muita urgência. Tenho novidades. Boas? Não sei, as senhoras as julgará. Mas em um carro reservado. Dona Idalina. Minha mãe, Dona Idalina, gostaria de ver a marinha que a senhora comprou. Aquele quadrão? Não, mas eu mandei guardar no sótão até escolhermos um lugar. Os cravos trazem. Mas eu não... Claro. Claro. Eu gostaria muito de ver. Eu tenho paixão por marinhas. Então eu vou mandar buscar, mas vai demorar um pouco. Melhor a senhora ir junto ou podem danificar. Eu espero. Com licença. Marinhas. Das mais feias que já vi. Mas precisava ficar à sótia com a senhora. Eu imaginava. Por causa de Inácio? Não, na verdade não. Ou talvez sim. Veja. Presente do Abelardo. Está apaixonado por mim. Abelardo? Eu entendi que se interessava pelo Inácio. Pois é. Abelardo. Quem diria tão reservado. Vai lhe devolver o anel. Nem pensei nisso. Mudou de ideia? A declaração de Abelardo a tocou tanto assim? Já esqueceu, Inácio? Bom, é verdade que também é meu neto. Eu fico feliz. Não, não, não. A senhora não entendeu. Eu nunca vou esquecer o Inácio. Eu o amo. Desde o primeiro instante em que eu via. Penso nele todas as horas, todos os dias. Mas então... Ele sequer me olha. Eu preciso de alguma forma de me aproximar do Inácio. Estar com ele às vezes, me insinuar. Achei que uma forma natural de me aproximar do Inácio, talvez despertar seus ciúmes, fazendo perceber o que está desprezando, seria me deixar cortejar pelo próprio irmão. Desculpe, seu neto, eu sei, mas eu sinto que com a senhora eu posso ser franca. Jamais ocorreu me casar com Abelardo. Um bom rapaz, sem dúvida, mas eu gosto do Inácio. Alícia, eu jamais... Esse rostinho tão inocente é útil, não é mesmo? Mas nem seu pai suspeitaria que é aí dentro há uma mente tão fértil, tão ousada. A senhora é tão gentil. Acho que às vezes meu rosto ajuda sim. Alice, nós temos muito o que conversar. Você é uma moça de tutano. Eu acho que nesse momento está começando uma amizade ainda mais forte entre nós dois. Mais profunda. Mais duradoura. Perdi o sono. Eu não sei mais o que está acontecendo comigo. Essa preocupação toda, Inácio. Responsabilidade. Você é muito novo para levar tudo isso nas suas costas. Não é o dinheiro, Abelardo. Eu sei que vamos conseguir interceptar o carro, desmascarar o Vitório. É por causa dela. É geralmente de madrugada que eu me pego pensando... E como ela conseguiu me enganar. Me iludir. Sinto tanta falta dela, tanta. Foi tão repentino, tão surpreendente. Eu tinha tanta certeza que meu amor era correspondido e, de repente... Às vezes me acontece isso, Abelardo. Acordo no meio da noite, assustado. Com a impressão de que foi um pesadelo. E aí vejo o que realmente aconteceu. E as dificuldades? Será que eu ouvi bem? Nem por isso sou obrigada... E a casa? As joias? O cavalo? Muitos cavalos? Viagens? As viagens que a senhora quiser fazer. E eu sempre ao seu lado, naturalmente. Naturalmente. Estou me queixando. Estou sendo sincero, só isso. Difícil até acreditar que eu estou aqui do seu lado. Eu posso tocar essa sua pele maravilhosa e sentir o teu cheiro. Às vezes chegar a me embliscar para acreditar que tudo isso não é um sonho. Mas em outros momentos eu sinto como se houvesse uma nuvem negra sobre a minha cabeça. Uma nuvem negra? Não quero mais continuar me encontrando com você desse jeito. Penso em amanhã. E depois de amanhã. E depois de amanhã. Quero mais, Esther. Eu quero muito, muito mais. Só vou me sentir completamente feliz sem me casar com você. O quê? Casa comigo, Esther. Por favor, quero muito me casar com você. Eu tenho certeza que a senhora voltará atrás. De qualquer maneira, ali está o meu cartão. Breno Rangel. Um seu escravo. Um seu escravo. Um seu escravo. Amém. 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 Eu gostaria de pedir-lhe uma caridade. Fala. A primeira noite eu gostaria de passar aqui mesmo no seu quarto. E por que não? Eu sempre sonhei em conhecer aquele quarto. Maldito perverso. O clemente e o demônio Sumira. Separou vocês. A Marta é uma criança. Ele é perverso demais. Eu estou despedaçada. Senti tanto a sua falta, Cristóvão. Ainda não estou acreditando que isso é verdade. A minha vontade é acabar com a raça dele Sumira. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou no quarto desse monstro. Acabar com a raça dele. Vô. Vô. Cristóvão. Vô. Cristóvão. Ainda pouco. Que insistência estranha é essa do Rangel? Se vai ter ela só pra si, por que a primeira noite aqui no salão? É, mas eu acho que não vai ser dessa vez ainda que os sonhos do Rangel vão se realizar, não? Como não? Apareceu outro. Um outro homem? Ofereceu bem mais. Como no leilão? Manteve a oferta do Rangel, mas subiu o lance. Sessenta contos de réis. E o Rangel desistiu? Não de saída. Virou leilão mesmo. Foram subindo os lances. Foi a Solange que negociou. Quando o outro chegou a oitenta, o Rangel desistiu. Precisava ver o estado que saiu daqui. Oitenta contos de réis? E já está aí esse outro? Olha ele lá. Eu acho que alguém vai ter que acompanhá-lo e levá-lo ao teu quarto. Ah, vai você, Noêmia. Vai logo, o sujeito que paga essa fortuna. Eu estou triste. Eu não gosto dessas histórias de procurar o Inácio Silveira. Em última noite da externo salão. Ele chegou. Diga que estou pronta. Está pagando muito caro. Não pode esperar. Você está muito bonita. O senhor não pode entrar aqui. Eu estou esperando por mim. Fui eu que subi o lance. Oitenta contos de réis. A esse preço, achei que podia buscar mercadoria pessoalmente. E assim vos declaro marido e mulher conforme o mandamento da Santa Madre Igreja. Não se esqueça de comprar vinho tinto. Já está acabando. Já comprei. É. A Noêmia me falou que sábado vem um grupo de portugueses. Talvez se fosse bom... Sábado não abrimos. É o dia do jogo. Tomara que o Queiroz tenha mais sorte esse ano do que no ano passado. Disse que... Não joga nunca mais. E acho que está certo. Lá vem o Carrazedo. Vem o Ernesto. Tudo que eu falei da fazenda eu não retiro. Não retiro. Mas vai ver que eu estou errada. Você vai adorar o barro. Poeira, cobra, tudo. Porque eu quero que você seja muito feliz, Esther. Dona Esther, o barão pediu que eu apressasse, calculou o tempo da viagem e a família está esperando. Adeus, Esther. Adeus, Esther. Adeus Esther, felicidades Esther. Adeus Esther, estou feliz. Vem, quero que veja daqui a sede de nossa fazenda. Sede de nossa fazenda. O Cristóvão veio avisar que o carro do barão está chegando. Eu tenho a impressão de que Sobral não vem sozinho. Por que, meu avô? Não sei, intuição. Depois desses preparativos todos de quem carregou o Bartolomeu. Se vem com visitas de cerimônia, melhor eu colocar uma gravata. Palmeira, não estou conseguindo trabalho. É muito difícil. Mas eu quero vencer aqui na corte, entende? Vencer? Claro que entendo. Eu queria saber se eu posso trabalhar aqui. Não é bonita? É linda. Eu não soube usufruir de tudo isso que eu construí. Agora com você do meu lado, eu tenho certeza que nós vamos ser muito felizes. Quanta saudade, meu pai. Deixe-me fazer as apresentações. Estes são os pais de minha falecida esposa. Dona Idalina. Senhor Leopoldo. E Abelardo, meu filho. E onde é que está o... Meu pai! E onde é que está o 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 que está. Eu me casei. Deixe-me apresentar a baronesa Stélio Sampaio Sobral. Foi no primeiro instante Eu vi por trás do leque Aqui nessa parte é onde nos banhamos. Se alguma coisa não lhe agradar, é só falar que eu tomo providências. Está tudo muito bom. Você me parece um pouco nervosa. Não está se sentindo bem? Estou muito cansada da viagem. Acho que é isso. Com toda certeza. Você não está habituada. Eu tenho várias providências a tomar. Não me demoro. Se precisar do que quer que seja, mande o Jesus procurar a Dona Idalina ou alguma das escravas. Bom descanso. Eu vi por trás do leque Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde dedos de brisa Poderiam ver a luz Você viu que é o meu filho dele De certo, Dona Estrada. E se me permite a observação Eu andei conversando rapidamente com uma das escravas da fazenda E compreendi o problema do nome Nárcio Silveira Por mais que a senhora investigasse, dificilmente ia encontrar Silveira é o nome do avô dele, o senhor Leopoldo A família da corte, o nome não é conhecido nas fazendas Apenas ao se casar com Dona Idalina, ele veio morar aqui O senhor Inácio, como lhe disse desde que se conheceram, estava brigado com o pai Chama-se Inácio Silveira Sobral E exatamente por causa dessa briga, ao morar na corte, usou apenas o nome da mãe O que significa, Dona Estrada, que não mentiu a senhora propriamente Que importância tem agora essa história de nome, Jesus Como não mentiu? É um canalha E eu O que eu vou fazer da minha vida agora, Jesus? Me diga Vou ficar morando na mesma casa em que ele? E talvez a esposa Não, mas ninguém me disse nada sobre o senhor Inácio estar casado Você não conhece o mundo deles Não conhece Devem estar em negociações, resolvendo qual vai ser o dorte da senhazinha Esses casamentos são arranjados com mais detalhes do que transações comerciais Essa gente toda só pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro Dona Esther, se a senhora me permite, eu... Eu gostaria de me informar um pouco melhor Porque as coisas podem não ser exatamente como a senhora está pensando E como não seriam? Eu recebi a carta de rompimento Lacônica, fria Ele foi muito claro O que não me parece um motivo para não investigar, Dona Esther Olha, eu, pessoalmente, sempre tive algumas dúvidas a respeito do senhor Inácio, ser ou não um canalha Eu tenho olho clínico, Lipoldo Pela idade, pela pressa com que se realizou este casamento Essa mulher veio para nos depenar Achei ela bonita, simpática Usa a beleza e a simpatia para disfarçar a esperteza Apresentada como estera de Sampaio Sobral Sampaio, o nome da mãe dele Essa mulher nem nome de família tinha? Acho prova de dedicação usar somente sobrenome das famílias do marido Precedido do título de baronesa É mesmo, muito despojamento Dalina De um certo modo Nós moramos aqui de favor O nosso único patrimônio É aquele empório prestes a falir Nós estamos nas mãos dela Por favor, não crie nenhuma confusão Porque a corda arrebenta do lado mais fraco E o lado mais fraco é o nosso Eu tenho tato Evidente que eu vou tratar bem Mas cada coisa é seu tempo E o tempo de cada coisa um dia chega Jesus pode entrar Cortesã O que? Cocote Não é assim que é chamo? Prostinho Planejou tudo? Planejei? Coincidências tem limites Meu pai? Você estava atrás dele desde o começo? Como eu ia saber que era seu pai? Aliás, quem era seu pai? Mentiu o tempo todo? Deu nome falso? Do meu avô? Falso! E essa foi a menor das mentiras O amor que sentia por mim A vida que nós íamos passar juntos Que você Não podia viver sem mim Era pura verdade Eu escrevi pra você Mentira! Eu li sua carta Quem é que me diz que não foi você que pôs o seu pai perto de mim? Mais uma mentira Uma trama Sua especialidade Eu estava brigado com ele e vingou-se dos dois Já nos reconciliamos há muito tempo Quando... Quando minha mãe morreu eu escrevi imediatamente pra você Não podia deixar a fazenda Seria minha carta quando tem coragem A carta que lhe era de rompimento Dizia que ia se casar com outra Que loucura é essa? O que está inventando agora? Você... Não se casou Nem vou me casar, nem pensei nisso Jesus soube que teve uma decepção Que uma mulher o desprezou Não quero falar sobre isso Isso pra mim agora é passado Ignacio, por favor, preste atenção Agora estou entendendo Alguém preparou uma armadilha contra nós Se pensa que vou acreditar nisso por um só segundo Leu uma carta que eu não escrevi Por isso me abandonou Viajou com algum figurão com mais dinheiro Aliás, fácil Eu não tinha nenhum Volta casada com meu pai Barão Não havia melhor Sua carta, sim E foi o pior momento de toda a minha vida Seu pai surgiu quando eu estava transtornada Fazendo uma tolice atrás da outra Destruindo minha vida Como é que eu podia imaginar que ele... O homem mais carinhoso do mundo Eu estava tão só Ele cuidou de mim Foi tão generoso Nunca pediu nada em troca Eu não tinha mais nenhuma ilusão Eu não acreditava mais em... Em paixão Não vai me fazer mais de bobo Né, meu pai? Mostre Mostre o quê? A carta em que eu anuncio meu casamento A única vez que eu anunciei meu casamento Foi para fazer o papel de palhaço da corte De bufão Nunca mais Mostre Eu não tenho Não lembro Eu estava tão perdida Que eu não sei Se guardei Se joguei fora Eu não sei Não sei Já imaginava Não vai arruinar a vida do meu pai Como fez com a minha Ele não merece, ouviu? É um homem bom Justo, honesto Ingênuo Como eu Agora eu sei porque ele se comportava daquele modo Eu não vou fazer mal ao seu pai Nunca Ele me salvou Eu me casei com ele Não adianta, não me ilude mais Eu sabe muito bem como ele enganar os homens Mas eu a conheço e muito bem E vou contar tudo ao meu pai agora Ele não vai passar pelo que passei Quero vê-la expulsa da fazenda Volte ao salão Ganhe a vida na rua Destruir a vida de meu pai Você não vai A luz de outro instante Nos deixou distantes Como figurantes Que não vão mais voltar Mas quem foi amante Sabe que um rompante Estresse Não melhora Não melhora nada Moça, pelo amor de Deus, me ajude Eu vou ver se posso ter bala pra dentro Socorro Uma grávida Ficou louca? Não é isso aqui? No hospital, nem em casa de caridade Mas a coitada está muito mal, Guilmar E a Leven é um médico aqui de modo algum Ainda mais hoje, dia do jogo Já pensou nas pessoas que vão estar aqui hoje? Não acredito Isso não pode estar acontecendo Não aqui no salão, não no dia do jogo O bebê deve ter virado Ela precisa se deitar, senão a criança resolve nascer Minha mulher pode morrer, moça Escolheu bem um dia pra sua caridade, Noemi Depois vamos ter uma longa conversa